A faxina ficou da hora, tá tudo limpo pra visita daqui umas horas Tanto faz se vem cigarro sem novidade, o que cada preso quer é matar Só saudade, sentir a liberdade por uns minutos Sonhar com o mundo depois dos muros, esquecer o dia da audiência O fórum, a hora da sentença Juiz implacável, advogado desinteressado Porta de cadeia limitada, prostituta do estado Estilo piranha, sem dinheiro, sem resultado Tem maluco aqui que cumpre pena tipo diretoria Status da farinha, dinheiro compra tudo na cadeia, na favela Mas não tiro o esquecimento da cela Solidão no domingo de visita Olha eu te canto sonhando com uma família Sem sorriso o domingo é velório Olho pros muros, explode o meu ódio É aí que sai treta, eu me transformo em capeta Na falta de carinho, violência é receita Eu tô sem jumbo, sem parente, sem ninguém Sou candidato a faca que mata o refém Sou eu que jogo os 213 do telhado Eu jogo pedra em cima, jogo telha no safado Feliz aniversário, foi no mês passado O bolo era um defunto, os parabéns foi pro diabo aí ladrão Feliz domingo, infelizmente só colou tristeza Mas tá lipo, eu vou tentar continuar sobrevivendo Solitário esquecido No pavilhão do esquecimento Sou mais um detento Cumprindo pena no pavilhão do esquecimento Abandonado solitário Outro presidiário Outro domingo na detenção Sem futebol, sem criança Sem parque de diversão Na nossa televisão O filme é impróprio O sangue na faca é o cartaz do ódio Ainda me lembro da quebrada Tiger, Moto, Kawasaki, mil cilindradas Só de agasalho, piranha do lado S10, velocímetro zerado Qualquer armamento era comigo Banco, carro, forte, ram Parceiro preferido Tinha mãe, irmão, vários manos E uma vadia no carango Dizendo te amo, mas no estalo de dedos Passe de mágica Pulso algemado, consequência drástica Fim de carango, fim de artigo Hoje tenho uma cela com vinte no presídio Olho pra cruz na parede E peço proteção que Deus dê vida Pra eu mandar uns quatro pro caixão Me sinto tipo uma doença Um cachorro sarnento Mais podre do que bosta no papel higiênico O sistema carcerário não tem dó O coração é de pedra Foda-se seu B.O. Seu carango, seu fuzil Não valem aqui Aqui é só outro número Tentando fugir Diazinha, visita o seu filho Rai fulana, vai ver o seu marido O monstro na notícia da televisão Que te mata sem dó Descarrega um oitão É o mesmo que domingo Chora só no pavilhão Que tenta o suicídio Pra fugir da solidão Aí ladrão, feliz domingo Infelizmente só colou tristeza No pavilhão dos esquecidos Sou mais um detento Cumprindo pena no pavilhão Do esquecimento Sou mais um detento Cumprindo pena no pavilhão Do esquecimento Sou mais um detento Cumprindo pena no pavilhão Do esquecimento Abandonado solitário Outro presidiário Cumprindo pena no pavilhão Do esquecimento Cumprindo pena no pavilhão Do esquecimento No pavilhão Do esquecimento Do esquecimento Do esquecimento Do esquecimento Do esquecimento Do esquecimento